Não se sabe ao certo quantos detentos com problemas mentais existem no sistema prisional piauiense Mas acredita-se que esse número seja superior a 100 presos 35 estão no Hospital Penitenciário de Altos 15 na Penitenciária Major César Oliveira, também em Altos Mais 7 no Presídio de Picos Sem medicamentos de uso controlado, os presos com distúrbio mental entram em crise Ficam agressivos e os suicídios e homicídios são inevitáveis Segundo o Simpoljuspe, das 12 mortes registradas nos presídios no ano passado A suspeita de que a metade tenha sido suicídio Um levantamento recente do Simpoljuspe, o sindicato dos agentes penitenciários Constatou a falta de medicamentos simples como o diazepam E até mesmo de medicamentos mais complexos, como é o caso da risperidona Indicado para o tratamento de esquizofrenia Mas a lista inclui também amplictil, amitril, aprazolam, bromazepam, cloridato de fluxotina, aldol, hidantal, lorozepam e neozine Nós sempre estamos acompanhando essas modificações na Secretaria da Justiça Isso não é uma situação nova, ela é recorrente Lembramos que em 2012 o sindicato fez uma apanhada dessa mesma medicação Fizemos a denúncia ao Ministério Público O juiz das execuções penais e o promotor das execuções penais entraram no caso Onde chegou ao deferimento da interdição da colônia agrícola Major César Oliveira e hospital penitenciário E hoje nós estamos vivendo a mesma situação da falta de medicação Que vem causando transtornos às prisões do estado do Piauí E os medicamentos controlados, que eram os medicamentos que estão acontecendo Havia necessidade da entrega imediata Devido a situação com os presidiários, já está sendo nesse momento Entregue mais de 15 medicamentos para a Secretaria de Justiça Isso para que período? Quanto tempo? Até o final do ano A quantidade que a gente está encaminhando, a gente recebeu uma lista da Sejus Fazendo um pedido para três meses E esse pedido de três meses está sendo atendido